93 anos, João Estevam aqui do sítio Espinho, Língua do Norte. Será que nós chega a essa idade, seu João? Hein? Será que nós chega a nossa idade? Sabe a viver que chega. Qual é a receita que você passa aí pra juventude? Não coma porqueira, não beba cachaça, não viva em churrasco, churrasco velho de ferreiro. Mas mascar pode? Pode, pode porque eu tenho me consultado e pergunto ao doutor o que faz mais. Eu disse, não, o que faz mais é você fumar. É? A besta de fumar, eu digo, eu nunca fumei. Tá certo. Você nasceu em que ano? Eu nasci no dia 24 de janeiro de 26. Ah, 4 de janeiro de 26. E você presenciou a Primeira e a Segunda Guerra Mundial? Não, não sei porque eu saí pouco, né? É. Mas eu tô ligado. Você ainda chegou a ir pra guerra ainda? Não. Nem do peixe. Só pra guerra do roçado mesmo? Só pra coisa... Só pra vara. Só pra roçado? Tirei 30 anos de pé de forno, tô fazendo farinha pra vocês comerem. Você arrancou muito toco? E muita mandioca. Foi mesmo? Foi mesmo. Mas você pegava na mandioca mesmo? Hum? Você pegava na mandioca? Não empurrava na navalha e empurrava no cozucado. Esse é o João Estevam, 93 anos de idade aqui em Limureiro do Norte. Homem bom. 93 já, senhor? 93. Pois é. Olha aí, grande Marcos. Cava baixo. Seu irmão? E o Zé Brisa Neto, seu avô ainda tá duro aqui, viu? O meu irmão que vem com planta 26 de maio. Ele é logo dia 5 de maio. Manda aí um abraço aí pra todos os cidadãos limoerenses. Passei. Vou completar 94 agora no dia 25 e no dia 24 de janeiro. Manda um abraço aí pra todos os cidadãos limoerenses. Eu vou abraçar máfio nenhum. Abraçar mulher, né, senhor? Sim. Abraçar.